Segurando cara, MC Cretino, mais desprodutora Tá gravando Sim, são produções, certo? Tamo junto aí, MC Cretino, livro do Lely Muitas pessoas desacreditou de nós Não vai continuar persistindo no nosso sonho, certo? Entendeu? Então vai segurando que é só projeto Nossa, tá moleque, ó Eu cheguei de um jeito E agora é pra ficar Ganhei mó respeito Entre milhares de lugar Quer rolar com nós? Vai! Você destaque na queigada Quer gravar uma voz Ser um dos MC Mas mala, nós é original Nós leva, mas não releve Se entrar na reta O bom de te atropela Tenha fé em Deus Com certeza ele te ajuda Olha que sou eu Nunca fraquejei nas lutas Nós veio de baixo Mas eu evoluí meu som Salve, salve pros parceiros E aí? Cuida da sua vida Que eu cuido da minha Vai! Seja um Zé Polvinho Ou uma Zé Polvinho Anã Tinha cartas na manga Anã Mas os bico ainda nem sabe Viu pagar de copas Sem esperar o papo Truco, seis! Eu cheguei no baile E elas veio se abrindo Eu criei pra ela Vai caralho! Vem com o MC Cretino E chama que elas vêm Se jogando nos meninos Eu tô de camarim portado Rebaixado no G5 Não queria entrar na mente Mas ela veio se abrindo E depois dessa noitada É só papo proibido Eu cheguei de um jeito E agora é pra ficar Ganhei mó respeito Entre milhares de lugar Quer colar com nós Se destaque na quebrança Quer gravar uma voz Vem com o MC Mas bateram no rádio Alô É o MC Cretino Atendo festa Então liga o Glecio Que pra o baile Eu não vou sozinho Do que eu sei Vida não é falta Zap no baralho Foi uma carta forte Imagina eu de Juizão na cara No sozão de sexta Piloto na porte Imagina eu de Juizão na cara No sozão de sexta Guiando Veloster Os moleque aqui Da quebrada Tá só mandando Duas e mais de poeta Antes de criticar O seu próximo Vem com o lado da moeda A morena dos olhos Nos castanhos Que anda de barco Pelo oceano Conheci os melhores Anticarburo e Skank Nos mais alto monte E os bico Tão se perguntando Por isso Eu vim te perguntar Olá, como vocês estão? Olá, é o teto do golpão Não sei se ela vai gostar Então deixe ela se aproximar Pra sentir um pouco da emoção Quem tá na garopa do Falcão Ser uma da mamãe da quebrada No resumo da noite Ela Olá, como vocês estão? Olá, é o teto do golpão Não sei Vem, vem, vem Pode vir Um pouco da emoção Sentar na garopa do Falcão Ser uma da mamãe da quebrada No resumo No resumo da noite Cresci Vi que a vida não é tão feliz Se tu quer correr pra tudo Ou conseguir percorrer barreira Mas não desisti Tama aí Tama aí Vivi uma reputação Que vários MC Nós tinham conseguido Mas não consegui Se gravar um ato Cretira MC Seu vi no palco E o povo aplaudir O relógio tá por baixo Da blusa Mas o babu caro Tá tendo E depois E depois Mas passando na zona norte O nosso cotidiano é vivência E a concorrência que é pela e não pode Taipas, damasceno Peri, pedroso Todas as quebradas Tamo junto, caralho Sabe por quê? Porque nós não somos ator de filme Mas as naves nós conduz Melotas, menina, curte Toyota, Hilux, velho E o bonde do cifrão Rospitando aqui no mar Os 200 mil de sol E mano lá na minha mansão Só tem quadros e o Picasso Decorando na parede E dou massagem nos quartos Nossa vida aprimorada Mas não é tipo nível A Quem pensou Acabou pode vir Foi apenas começar Sabe como nós tá vindo? Só de Hilux Rebaixador E mão pra dar os ódia cromada E quando eu chego eu faço Foi na quebrada Se eu não encostar de frente Eu acho Só de GTA na placa Se os policia vir na bota Eu mando marchar Hoje tem pouco isso Mostra o Red Bull Acho que eu vou encostar E gostar que vamos Você lesiona no cano E blusa preta, shorts, braque De um juleito azul Com armação de titânio E se pateima na mano Hoje promoção na bônus Refresquei com coca Camarola Deu mau sono E com certeza deu fome Mas os moleque edit Depois do Meclanche Nós partimos pro Rabibis E agora eu tô mentindo E não vai nada de gente Nós não fomos no Rabibis O Mec foi suficiente Teve uma festa na praia Mas eu não pude gostar Mas pode ir pra que um dia Olha como nós vai tá Xuxa Só de Cavazaki Ninja Tô da Medusa Cis Moleque do curso Combinado com o Adidas É só correr então princesa Cor da pulseira dedeira E vem com o nosso bonde Marolando Marolando Vem com o nosso bonde Marolando A noite inteira É nóis, curte e compartilha Obrigado Marolando Marolando Obrigado.